Bolo salgado de presunto e queijo Ingredientes 4 ovos 1.5 xícara de óleo 1 xícara de leite 1.5 colher de chá de sal 1.5 xícara de amido de milho 1.5 xícara de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento químico em pó 150 gramas de mussarela picada 150 gramas de presunto picado 2 tomates picados Cheiro verde a gosto Preparo Coloque os ovos e o óleo no liquidificador Bata por alguns minutos, até misturar bem Com o liquidificador ainda ligado, acrescente o amido de milho e a farinha e bata até ficar homogênio Acrescente o fermento e bata apenas para incorporar Despeje a mistura em uma vasilha e acrescente a mussarela, presunto, tomate e cheiro verde Misture com uma colher Despeje a massa em uma forma untada com óleo Asse em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 50 minutos ou até assar completamente Sirva Despeje a massa em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 50 minutos ou até assar completamente Despeje a massa em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 50 minutos ou até assar completamente